Está aberta a temporada de promoções da Iber, e gente, quando a gente fala em promoção da Iber, a gente sabe que está levando peças assim selecionadíssimas para casa, com um valor super bom, 50% de desconto à vista. Sabem que aqui é metade do preço e eu estou aqui para fazer as minhas escolhas, porque, afinal, eu adoro essa loja, eu compro nessa loja e tem muita coisa aqui que eu gostaria de ficar. Uma parede inteira, mas eu vou escolher algumas coisas que eu acho que valem muito a pena e que usaria na hora. Adoro uma blusa branca de gola alta. Essa aqui, eu usaria ela até como um vestido. Eu achei ela super despojada e achei ela linda. É de linho, dá para usar no verão tranquilamente e é um bom investimento. Uma outra peça que eu adorei foi esse confe aqui, em branco, com a listra preta na lateral, que eu acho que também é uma peça muito usável e que a gente usa muito, tanto agora na meia estação, quanto no inverno. Essa peça aqui, ele sempre me mostra e eu acho incrível esse modelo, porque é um macacão e ele tem essa manga aqui, que é removível. Então, no verão, tu usa sem manga e agora, numa estação como agora, tu usa com manga. Vou sair aqui dos brancos, porque senão eu vou ficar só por aqui, porque tem muitas outras peças que, com certeza, eu levaria para mim. Aqui, ó, gente, nessas bejes, eu separei esse colete, que eu acho super estiloso para colocar com uma blusa de tule por baixo, bem fininha. E ele tem essa gola removível, então ele é super quentinho e muito charmoso. Aí, esse colete aqui, ó, também é bárbaro. Esse xadrez eu nem vou mostrar, porque eu já mostrei para vocês na semana passada e é claro que ele está na minha estilista. Outra peça que eu achei bárbara foi essa saia lápis, com essa fenda lateral aqui, ela é envelope. Também achei incrível, num marrom, que é uma cor assim, que voltou com toda a força. Acho super elegante, eu adoro um marrom. Aqui, dessa arara, eu separei este conjunto conf, em rosa pink, que também, ele ganhou o meu coração. Uma outra, um outro conjunto que eu achei bárbaro, que é vendido como peças separadas, que é este aqui. Isso aqui não é cara, né? Que é lindo de morrer. Este mantô, aqui, tá? Um luxo finíssimo, uma peça por uma vida inteira que tem no guarda-roupa. Vamos passar para cá um pouco. Olha que lindo, gente. Olha que blusa linda essa verde, nesse crepe georgette. E olhem que é a manga dela, tá? Aqui tem esse conjunto, que também eu mostrei para vocês na semana passada, e que ele fica lindo. Outra peça que eu amei foi esta calça xadrez aqui. Achei ela chiquérrima. Ela é uma peça que vai do tênis ao salto alto, e ela está super estilosa. Olhem aqui. Não preciso dizer nada desse conjunto, né? Bárbaro. Bom, seguindo aqui, ó, a linha das escolhas. Por aí. Aqui é muita coisa, né, gente? Eu estou fazendo, assim, uma seleção muito básica. Eu adorei esse blusão aqui, né? Ó, canguru, com essa gola alta. Achei também ele incrível. Aqui, ó, separei esta calça aqui, que eu achei bárbara, e acho que é um excelente investimento. Essas duas aqui, eu até vou tirar elas juntas, porque eu achei elas lindas, na vibe do preto e branco. Como vocês podem ver, tem muita opção, mas muita opção mesmo. Ah, não posso deixar de mostrar esta aqui pra vocês. Ó, pretaria impecável da Iber. Tem muita opção, com 50% de desconto à vista. E é como eu falei no início, promoção da Iber. Tem que aproveitar, porque roupa, assim, ó, pra uma vida de super qualidade. E a Iber fica aqui, na Cristóvão Colombo, com as esquinas, com a Dom Pedro, na frente do Hotel Swan Tower. E com o estacionamento. É só chegar aqui, que a gente estaciona e recebe aquele atendimento. E aí E aí